Na última atualização do Ragnarok, a gente teve a adição de diversas novas cartas dentro do jogo, e muitas dessas cartas são interessantes o suficiente pra acabar mudando um pouquinho do nosso meta de escolha de cartas. Então pensando nisso, hoje eu vim trazer pra vocês quais são todas as cartas novas que a gente recebeu, e quais delas realmente valem a pena o seu investimento. Então a gente vai começar indo parte por parte que a gente tem dos equipamentos, começando aqui pela mão dominante, beleza? A primeira carta que a gente recebeu nova é essa carta aqui do Deviace, e cara, ela é uma carta interessante, ela aumenta 7% do seu dano contra o Manoide, Bruto, Planta e Inseto, só que tipo assim, acaba não valendo tanto a pena por ser só 7%, por mais que ela cubra mais tipos de mobs diferentes, acaba não valendo tanto a pena só por ser 7%, então é uma carta indispensável. A outra é essa cartinha aqui que eu vou chamar de Sopro, eu sei que não é Sopro, mas na minha cabeça tá escrito Sopro aqui, e basicamente ela faz a mesma coisa do que a cartinha da Alma Penada ou a do Chamando Vento, não lembro, confundo as duas, tá? Mas tipo assim, só que ela vai procurar aqui a Tempestade de Raios em um nível maior, se eu não me engano, a Alma Penada, Barra, Chama dos Ventos, eu não lembro de quem que é novamente, é de nível menor. Então tipo assim, mano, e é uma carta de arma, definitivamente não vale a pena, tá? Agora a gente tem uma das melhores cartas do jogo, que é extremamente utilizada lá no servidor global, só que algumas classes vão acabar não utilizando ela, tá? Não é pra todas as classes essa carta aqui. Basicamente é a cartinha da Cedora, tá? Ela vai aumentar o seu dano crítico em 10% e o seu crítico em mais 2%, e quanto mais você colocar e despertar nela, mais dano crítico vai aumentar, e também te dá bastante crítico aqui já no nível 5. Então no geral, essa daqui é uma carta muito, muito boa, e que muita gente vai utilizar. Agora nessa parte de baixo aqui do nível 101, nível 120, a carta do Andarilha é totalmente dispensável, não tem necessidade nenhuma. A carta do Verme Sábio, ela é interessante, porém o que eu falei, geralmente você não vai utilizar uma cartinha de dano na sua arma. Geralmente vai sempre utilizar alguma carta que aumente o seu dano, contra algum tipo, raça, elemento, tamanho, e essas paradas, ligado? Então acaba não valendo tanto a pena assim você utilizar essa cartinha aqui, certo? A carta do Fender, que é basicamente a mesma coisa, só que uma versão meio que física, também, mesmo caso, não vale a pena. A caixa do Cavaleiro do Abismo, cara, essa carta aqui é excelente, tá, mano? Vai aumentar o seu dano contra chefes em 15%. Mano, isso aqui é maravilhoso, essa carta é muito, muito boa. E no refino mais 12, se você tiver a arma refinada no mais 12, o seu dano físico aos monstros-chefes ainda aumenta em mais 7%. Então, mano, essa carta aqui é maravilhosa, tá? Agora, a carta do Zé Lotus, ela também é interessante. Ela é basicamente, eu diria que é a mesma coisa que essa daqui, quase. Ela aumenta o seu dano físico à distância em 12% e aumenta o seu ataque em mais 3% caso você esteja no refino 10. Então, essas duas cartinhas aqui são excelentes, tá, rapaziada? Já a cartinha de MVP, cara, sinceramente, totalmente dispensável. Bem ruimzinha, mano. A chance de invocar chuva de meteoros, totalmente dispensável. Agora, na parte da mão secundária, a gente não tem nenhuma cartinha que seja muito relevante, nova, a não ser essa daqui do Algertus. Porque essa do Algertus é basicamente uma variação da carta de Tara. Porque o sapo Tara, ele reduz o dano que você vai tomar de humanoide em 15%, e esse daqui reduz o dano que você vai tomar de inimigo médio em 15%. Como Tara, geralmente, tá, não tô dizendo que é o único momento que você vai utilizar, mas geralmente é utilizada pro PVP, porque os players são humanoides, você pegar uma aqui que também tem redução de dano contra inimigo médio também serve, porque nós, players, dentro do PVP, somos contados como inimigos médias. Então, isso aqui também é excelente. Além de que, ela acaba sendo, tecnicamente falando, superior, porque ela dá aqui, ó, defesa física mais 1. Se você despertar, elas vão te dar a mesma coisa, tá ligado? Mas aquela linha ainda te dá uma defesa física mais 1. Então, tipo assim, ambas aqui, se você pegar uma sapo Tara, fique feliz, ou se você acabar pegando aqui um Algertus também, fique feliz. Já na parte das armaduras, é um assunto meio complicado, porque a gente tem muitas cartas na parte da armadura que são importantes, como, por exemplo, o Arenoso, o Cavalo Marinho, o Peixe Espado, o Doquebe, o Argilpe, tá ligado? No geral, todas essas cartas que acabam trocando o elemento da nossa armadura, elas são muito importantes. E aí, eles trouxeram pra gente algumas cartas que são essas daqui, que tem chance de causar alguma coisa no inimigo quando eles estiverem atacando a gente, tá ligado? Como, por exemplo, essa daqui da Fear, essa outra aqui, você vai dar sangramento. Então, essas cartinhas são interessantes. Essa daqui congela, por exemplo, essa daqui petrifica, elas são interessantes. Mas se você já tiver alguma carta roxa aqui, um Ghost Ring, um Cavalo Marinho, essas coisas aqui, você vai acabar não utilizando elas, tá ligado? Elas são interessantes. Eu diria que a melhor dessas daqui seria a Crime Ameaçador. Eu acho ela excelente, que é, mano? Fear é o pior debuff que alguém pode tomar no PVP definitivamente. Então, ela é muito, muito boa, tá? Mas, nessa linha de baixo aqui, a gente tem uma cartinha que é muito interessante, que eu considero uma das únicas que salva, que é essa cartinha aqui do Druida Maligno. Eu expliquei pra vocês aquela tática que a rapaziada faz de colocar o Druida Maligno no Mestre, né? No Monk, pro Monk poder ficar spamando Azura, né? Porque você transforma a sua armadura em morto-vivo, quando o Healer te curar, você morre em Insta. Então, o intuito é você Azurar, morrer e reviver pra você burlar aqueles 10 segundos que você não consegue utilizar o Azura, tá ligado? Mas isso é pra uma estratégia muito específica. Então, eu diria que das cartas novas de armadura, as duas únicas que são interessantes do meu ponto de vista, seria essa do Druida Maligno e a do MVP. Mas, mano, carta de MVP é muito difícil de pegar, então a gente ignora, finge que nem existe. Na parte da capa, a gente finalmente vai ter uma cartinha de capa um pouco acessível pra gente poder utilizar, que é a cartinha do Baphomet Jr., tá? Agora a gente vai conseguir farmar essa cartinha, ela já tá disponível pra gente poder pegar ela, farmar, seja com ponto. Quer dizer, acho que farmar ainda não tá, na real, né? No momento, acho que não tem o bichinho. Até tem, mas a gente não vai conseguir matar ele agora. Mas vai dar pra gente farmar a caixinha do Baphomet Jr. agora, de vez em quando ela vai começar a aparecer aí. O importante é que ela tá dropando, e ela é uma carta da hora pra gente poder tá utilizando na capa. Claro, eu tô falando somente das cartas novas, tá? Porque, por exemplo, a gente tem uma Nova Icaldas e tal, o que já era boa, por exemplo, e tal. Então, só tô me focando nas cartas novas. E a gente tem aqui, né, mano, a caixinha do Heidric. Todo mundo sempre me falava dela e tal. Ah, aumenta a resistência contra dano neutro. Muito bom aí pra evitar que você seja... Evitar não, né? Você vai ser azurado, mas vai diminuir o dano que você vai tomar da azura. E ela é 5% mais forte do que a caixinha do Baby Orc. Eu não sei qual que é a dificuldade de farmar nela, porque, por exemplo, o Baby Orc, mano, não tem spot pra farmar essa bosta. Enquanto, não sei se no Heidric vai ter. Se tiver, bacana. Se não, F. Na parte do calçado, a gente só teve essa caixinha nova aqui, que vai aumentar a nossa redução de dano contra morto-vivo e o nosso PV máximo, que não é muito útil. E a caixinha do MVP também, que tem chance de convocar aqui chuva de meteoros, que também é NA, tá ligado? Meio dispensável. Na parte de acessórios, a gente recebeu umas cartinhas interessantes, como, por exemplo, a gente tem a caixa do Louvadeus já no jogo. E a gente recebeu aqui agora uma caixa do Louvadeus Ágil. A caixinha do Louvadeus Ágil, ela não aumenta o ataque físico, ela aumenta o dano físico. Eu não sei como é que é o cálculo desse dano dentro do jogo, não sei dizer exatamente qual que é o melhor, mas eu acredito que dano físico seja melhor do que o ataque físico. E o diferencial dela é que ao invés de ela te dar a força, né, que o Louvadeus te dá, ela vai te dar aqui a agilidade, tá? A gente pode dizer que é praticamente, né, não tô dizendo que é, mas é praticamente a cartinha do Louvadeus, só que versão de agilidade, certo? A gente tem aqui algumas outras cartinhas que são interessantes, como, por exemplo, a cartinha do Injustiçado, pra quem quer fazer uma build de ficar procurando outras habilidades. Isso aqui é interessante, porque dá pra combar isso aqui junto com a carta do Bungum, por exemplo, a carta do Orc, a carta do Talodiverme. Então essa cartinha do Injustiçado aqui, ela é interessante, tá? Já essa cartinha do Gárgula, totalmente indispensável. A cartinha do Duque Coruja, tá? As três cartinhas do Duque Coruja são interessantes. Óbvio que as melhores são essas daqui do MVP, tá, mano? Eu não tenho nem o que explicar pra vocês, mano, essa carta aqui é um absurdo, mano. Seu ataque físico tem 12% de chance de duplicar o dano do seu próximo ataque. Mano, isso aqui é, tipo, é um absurdo, tá ligado? Essa carta é muito, muito boa. Tanto na versão de ilusional, quanto na versão normal dela, vale muito a pena. Se você quiser juntar os seus fragmentos ilusionais pra você pegar alguma coisa de carta ilusional, eu recomendo que ou você junte pra pegar o Duque Coruja, ou você junte pra pegar a do Osiris, que do meu ponto de vista são as duas únicas cartas. Aliás, tem mais uma, que é a carta da Frione também. Essas são as três únicas cartas que eu acho que de MVP que realmente vale a pena você juntar o seu fragmento de carta ilusional, tá? Osiris, Coruja e Frione. Na parte do chapéu, a gente recebeu a cartinha do Karate, que é basicamente a mesma coisa que uma cartinha do Salgrancião, tá ligado? Tipo, o Salgrancião te dá 3 mais 3, ou seja, 6. Aqui ele te dá 2 mais 3, então, tipo, te dá 5, 1 a menos, tipo... Você usa se você não tiver o Salgrancião, tá ligado? Basicamente isso. E esse daqui, do Hide World aqui, ele também é interessante pra healers, tá? Pra healers ela vai ser interessante, mas eu ainda acho que talvez você consiga tirar um proveito maior utilizando o Salgrancião, porque ele te dá 6 de inteligência, certo? Fora isso, a gente recebeu também que a cartinha da Ilusão das Trevas, que, mano... Essa cartinha aqui, eu particularmente achei muito, muito boa, mas isso aqui vai depender. Porque eu sei que tem magos e sacerdotes que hoje em dia não estão mais sofrendo com o tempo de casting das habilidades. Eu sei que no começo, mano, o bagulho era muito ruim, era muito demorado. E eu sei que hoje em dia, principalmente depois da chegada daquele novo equipamento, se eu não me engano, fica muito mais de boa essa questão do casting. Então, eu não sei o quão relevante essa cartinha aqui vai ser pra quem é mago, pra quem é sacerdote, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, rapaziada. As cartinhas de face, boca, costas e fantasia, a gente não recebeu nada novo. Pra resumir, as cartas que eu considero interessantíssimas que a gente recebeu nessa atualização foi a cartinha da Sedora. Essa cartinha aqui do Cavaleiro do Abismo, eu achei ela excelente. A cartinha também aqui do nosso querido Duque Coruja, tá? E a cartinha do Heidrick aqui na capa. Eu acredito que de todas que a gente recebeu, essas são as melhores, tá? A do Baphometa também é legal, porque agora a gente vai ter uma carta boa pra capa e que é acessível. Porque antigamente a gente não tinha nenhuma carta muito interessante. Então, a gente ter mais opções de carta pra poder utilizar nesses slots aí, vai ser muito, muito bom, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixem aí nos comentários se vocês sabiam que essas cartas tinham chegado, se vocês já tinham reparado, tá ligado? Porque foi uma atualização meio secreta, eles só falaram que iam adicionar ali, mas falaram bem por cima. E é isso, beleza, rapaziada? O vídeo de hoje foi esse. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, até o próximo vídeo e fui.